E aí, Júlia? Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estamos voltando com tudo. Eu vou fechar o vídeo de vídeo, né? Galera, ali alguém atrás da gente. Mostra lá, Matheus. Quem tá lá atrás da gente? O bonitão! Nada a gente cruzou com ele. A gente tá fazendo o quê? Esse vídeo vai ser, tipo, rapidão, né? Porque eu tive ideia, meu, vindo pra cá. Minhas ideias, muitas do nada, né? E falando dele, eu não apareci. Tchau! Que cara, com o bonitão. E ainda quase que o pão pegou uma blitz. Meu, e hoje ele arrancou o cano daquela porra. Nossa, eu jurava que aquela hora ele ia estourar o cano. Eu amei. O que eu vou fazer? A gente tá indo agora pro cartório. Porque, assim, como eu resolvo tudo pro Jonathan, o que vai acontecer? A gente tá indo pro cartório pra fazer um documento onde eu possa assinar por ele, pela empresa, por tudo, eu possa responder. Fica mais, facilita o meu trabalho. Porque tudo eu tenho que resolver e eu tenho que demorar uma eternidade. Porque até o Jonathan ter tempo de assinar, até o Jonathan ter tempo de fazer o que tem que fazer, assim fica tudo comigo e eu resolvo tudo e fica mais fácil. Precisa esperar por ele. Precisa esperar nada por ele. Então, o que eu vou fazer? Eu posso até casar comigo mesmo, se eu quiser. Eu vou estar respondendo a mão, eu vou assinar por ele. Vou me casar. Eu vou casar comigo mesmo, entendeu? Dizendo que sou ele e eu mesmo, vocês entenderam. Eu vou casar. E aí, eu tive uma ideia. Porque o Jonathan, ele não tem noção que, tipo, pra casar, ele sabe que eu quero casar, né? E aí ele fica me enrolando. Só que ele não tem ideia que pra casar não é no mesmo cartório que a gente resolve essas coisas. É um outro cartório, né? Eu vou trollar ele. A gente vai, vai assinar o papel, tudo certinho, vai fazer o documento que a gente precisa. E quando sair dali, eu vou comprar, vou passar numa loja, vou comprar uma aliança. E quando chegar em casa, eu vou fazer um jatarzinho e vou entregar a aliança pra ele. Vou mostrar um papel fake, dizendo que ele assinou, que a gente casou. Que estamos casados. Ah, tá lotado. Tá lotado. Acabou de ter uma vaga aqui. Mas o Jonathan se pegou. Não, mas eu acho que ele consegue pular. Ele vai querer, olha, ele vai querer roubar tua vaga. É um lazarento, né? Ele vinha atrás ali, olha, logo. Então, tipo, vai ser esse vídeo. Oi, o estacionamento tá lotado, deixa aí, ó. Deixa aí. Tu vai pra trás, vai pra trás. O estacionamento tá lotado, deixa o teu aqui, ó. Então, gente, o vídeo vai ser esse. Eu vou descer ali agora, vou pegar a senha pra poder fazer o documento que a gente precisa. E vou... Quem ali quer alguma coisa? Diga! 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 E aí, galerinha! Carregador. Por favor. Mas nós não achamos. Não achamos, a gente falou pra ele. Não tem que ver pra ele que não tinha carregador lá. Não tinha carregador lá. Ah, tá. E outra coisa. Qual que é o material que dá pra nós envelopar aquele carro ali que não mancha? Você que entende das coisas? Putz. Cara, é o papel. Você acha que o contact mancha? É que depende do papel, entendeu? Da cola. Se ele vai colocar hoje, já vai tirar. Mas eu acho que não vai? Aí eu digo que não mancha dele. Bota aqui, mancha e ó. Mancha. No meu. Vem isso. É o que você falou? Não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que lá, não sei o que lá. Então, gente. Eu vou descer. Ó a blitz lá. Pra ver daqui de cima. A blitz que a gente passou. A blitz lá em cima. Aí nós vamos fazer o documento. Aí ele vai ficar faceiro, né? Tirando a responsabilidade das costas dele. Se der qualquer B.O. na empresa. Se der qualquer B.O. em qualquer lugar, né? Quem vai tomar no cu vai ser eu. Não vai ser ele. Tipo, ele vai fazer as merda e quem vai se fuder vai ser eu. Resumindo a ópera do que nós vamos fazer agora. Tipo, ele vai fazer uma de cagada e quem vai se fuder pra cagada vai ser. Tu parou pra pensar nisso antes? Ou parou pra pensar agora? Eu não vou nem ficar pensando nisso, porque senão eu já não faço de bom. Ai, meu Deus. Fudeu de mim. Bora. E aí eu vou fazer essa trollagem. Depois que a gente sair daqui, tipo, tudo de boa. Eu vou dar meio que umas risadinhas. Eu vou ficar meio amorzinho, não sei o que. Obrigada. Eu vou dar beijo, abraço. Ele não vai entender nada. Ele não vai entender quando eu der essa aliança. Meu Deus. Quero ver tu se ajoelhar pra ele. Não. Se ajoelha? Se ajoelha vai ser engraçado. Bora. Bora. Então, galera. Vai demorar aqui. Peguei a senha. Vai demorar em torno de uma hora e meia, que esse negócio demora mesmo. É chato. Tem que chegar lá em cima. Tem que dar todos os dados. Ai, uma função. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou atrás das alianças. E vou comprar alguma coisinha pra enfeitar a mesa. Pra deixar bonitinho. Porque assim, quem acompanha a gente no Instagram, né? Nem. Já sabe que ontem a gente teve um dia de casal. Foi a nossa folga. E a gente teve um dia meio que de casal. E a gente foi jantar num lugar diferente. Que a gente nunca tinha ido. Saiu de Camaro. Pra dar um rolo. Diferente. Diferente. Não, mas não... Tipo, eu não imaginei que fosse tão caro. Nós levamos... Tipo, nós deixamos as duas rodas do Camaro lá. Né? O jantar tá andando só com duas rodas. Tá andando assim de lado. Né? Com as duas rodas lá. E uma a gente deixou penhorada. Então, tipo... A gente não imaginava que a gente ia gastar o que a gente ia gastar. E que tipo... É foda. Nós é favela. Entendeu? Nós nasceu pro dogão. E aí, tá. Nós demos risada pra caralho. Se divertimos, afinal, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um jantarzinho diferenciado. Eu comprei um frango de meio dia. Que já tá desossado. Eu vou esquentar os pedaços de frango. Botar uma batata doce. Um feijão na mesa. Seu amor, aí, ó. Esse é o nosso jantar. Jantar. Entendeu? E ele vai concordar. É, e ele vai concordar. Até arrumei a mesa pra te ver como, tipo, o negócio é mais, né? E já pra fazer um grau lá nos stories, né? No Instagram, né? Tipo, expectativa e realidade. É verdade. E aí, ó. O que que a gente vai fazer? Aí eu vou, tipo, vou jantar, né? Ele vai ficar bonitinho, ó. Eu vou me arrumar um pouquinho, né? Esse é ele e tudo. Vou botar um vinhozinho na mesa de 10 reais. Aquele que tu falou, né? Vou botar uma caixinha. Na mesa, com as aliancinhas, bonitinho. E o outro, ó. Ó, esse ele vai cair. Será que ele vai cair? Acho que vai, né? Será que ele vai cair, Matheus? Acho que vai, né? Acho que vai cair. Porque é a causa do Jorge, né? Do cartório. Do cartório, ele vai cair, né? Se fosse só normal, tipo, não tivesse nada a ver, ele não ia cair. Não, né? Olha essa questão do cartório. Eu acho que vai, né? Aham. Porque isso é questão de, tipo, assim, é tu, tá ligado? E, tipo, ele não vai ler o que que ele tá... Ele morre de raiva de mim, gente. Porque é só eu que faço as coisas real. Tipo, aí quando as coisas acontecem, aí, tipo, ele não acredita. E aí ele fica puto e me xinga. Que nem quando eu bati o carro do Jack que eu liguei. Sim. Aí, tipo, ele me... Escolhendo bônus no celular. Achando que era tudo brincadeira. E era real, entendeu? Então é foda. Mas eu vou fazer real mesmo e foda-se. Foda-se, sim. Foda-se. Tô nem aí, tô cagando andando. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Fica escura a imagem. Não tá nem aí. Agora eu tô puta também. Ai, meu Deus. Viu? Como é que eu vou andar com o carro desse jeito? Não tem que parar. Você me pega. Não tem que parar em algum lugar pra tirar. Aí não valeu a multa ainda. Não tem que parar em algum lugar pra tirar. Mas agora é um lugar pra parar pra tirar isso. Como é que eu vou pegar a BR? Conseguir? O negócio é não ficar ali onde ficou aquele cuzão ali. Nossa, que pisada, mano. Ai, que isso. Não, vai fazer mal pros outros, ó. Vai querer fazer mal pros outros. Eu quero entrar lá na janta, né? Que casei com ele, que não sei o quê, que ele não sabe. E, ó. Que tava me esperando. Não, agora eu tenho que fazer de verdade, né? Agora eu vou fazer de verdade mesmo. Vou casar de verdade. Pior que não vai ser nem trollagem. Mal sabe ele que agora eu posso pegar. Mal sabe ele o documento que ele assinou ali. Me deu plenos poderes. Para tudo e qualquer coisa. Eu não tô enxergando nada. Ô, Matheus, tenta puxar esse cantinho aqui, ó. Pra eu enxergar mais um pouco. Nossa, que pisada, cara. Nossa, que sacanagem. Todo mundo olhando. É, eu e aqui pra trás eu não enxergo nada lá atrás. Não, não precisa olhar pra trás. Não manda de ré. Não dá pra frente. Eu gosto de ver quem tá vindo atrás de mim. Ainda mais que eu vou pegar a Bete. Ó, filho do mar. Nossa, ele tá... Olha, Lia, tá junto, Jana. Eles tão junto. Ah, tu tava junto. Tão junto. Olha lá, ó. Não é, não te preocupa. Aham. Meu, que cínico. Eu sabia que era coisa tua. Olha aí o plástico aqui na minha frente. Como é que vai enxergar? Olha, Jana, cuidado. Jana. Meu Deus, Jana. Vai ter que parar em algum lugar pra tirar isso aqui. O que que foi, Jana? O que que tá fazendo? Isso aí não abre, Jana. Ele se fodeu. Ele se fodeu. Todo mundo olhando. Ele tá com a cabeça do hoje. Ele se fodeu, literalmente. Vai. Você é uma taxa, filho da puta. Meu Deus. Ai, sai fora, sai fora. Sai fora daqui. Tá um bonito, Jana. Tão gravando tudo. Nossa. Eu vou vender teu dente na hora que eu arrumar ele. Sai. Vou pegar essa câmera aí. Tu vai ficar sem ela. Olha que eu vendei teu dente. Eu quero ver. Tu vem rir da minha cara. Se ele vir aqui de novo, eu vou catar aquele da câmera dele lá. Ele vai... Não consigo descer dessa merda de carro. Senão ele vai acabar uma tosse. Ai, que filho de uma puta. Estamos totalmente trancados aí do carro. Tá chegando alguma coisa? Por onde que eu vou agora? Eu vou pegar... Eu vou ter que subir aqui pra pegar a BR. É, sabe aqui... Sei lá também. Sabe aqui, ó. Vamos no estacionamento do Forte lá do mercado? Vixe, como é que enxerga agora? Não, aí não trata de boa. Eu tenho que enxergar aqui, ó. Meu Deus. Nossa, que sacanagem, cara, fazer isso. Olha, ele vem berrando. Ele vem berrando. Você vem berrando? Você vem berrando, né? Tô chegando nada. Não toma na frente. Parece um... Jorge, ó, Jorge, tá junto, ó. Ah, vamos lá junto. Você tá junto. Você tá junto. Você tá junto nessa? Ah, tu também tá junto nessa, filho da puta. Meu, até os meninos. Oi, quem você comprou? Não, não tem nada. Vocês me pagam. Vocês pagam? Ai, seus aguária. Não, estão tudo junto, cara. Eu vou querer. Quem mais tá junto, será? Eu não tô, nem vem. Eu não tô, não. Tu tava... Tu ficou pro lado... Tu ficou pro lado de fora... Eu fiquei ali que tava mó frio. Tava mó frio ali. Tu tava... Tu tava junto. Que tava junto. Se eu tiver... Tá aqui do celular. Não.